E aí, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de Pilatos Solo. Hoje vamos trabalhar bastante postura, bastante lombar e bastante bracinho, então se prepara. Organizamos a postura de baixo para cima, cruzamos as pernas e já descemos com toda a elegância. Comece já a respirar fundo, conectando o teu corpo com a tua mente, girando os ombros para soltar a nossa cintura escapular, para tirar a tensão do nosso dia, girando o pescoço, aí, perceba como é que está teu corpo hoje, como é que está a sensação geral do teu corpo. Se hoje você está cansado, se hoje você está estressado, se hoje você está animado, independente de como você estiver, saiba que o nosso treino vai ser maravilhoso. Sentamos agora com os pés espaçados na largura do quadril, coluna bem retinha, mãos atrás da coxa e começamos descendo a coluna em C. Desce sempre enrolando da cabeça até chegar no quadril, encaixando o quadril para dentro, puxando o quadril para dentro. Inspira e desce, expira e sobe, massageando a coluna, aquecendo a nossa coluna para o nosso treino de hoje. Quando desce, encolhe o umbigo, puxa o umbigo para dentro e para cima, colando ele na coluna. Os pés firmes no chão, a mandíbula solta, agora vamos soltar os braços. Estica os braços lá na frente e descemos fazendo C, sobe sempre desenrolando de baixo para cima, crescendo a coluna. Quando sobe, leva o peito para frente e para cima. Inspira enchendo todo o pulmão na descida e expira, soltando todo o ar. Segura lá embaixo e vamos cruzar os braços, alternando para cima e para baixo. Sobe a direita, desce a esquerda, desce a esquerda, sobe a direita. Trabalhe esse abdômen, trabalhe o equilíbrio, mantenha os pés no chão. Subimos desenrolando, cresceu a coluna. Mais uma, descemos e agora abrindo e fechando os dois braços. Sinta aonde que mais pega, aonde que mais trabalha. E quando o corpo começar a bambear, volta para a respiração. Ativa o powerhouse. Cresceu a coluna, esticamos as pernas lá na frente e alonga, testa para o joelho. Colocou as mãos no pé, na canela ou nas coxas e deixa a coluna bem retinha, sentando mais reto, sentando mais para cima. E solta o corpo lá na frente, deixando a pontinha do pé para frente. Deixamos os braços lá na frente agora e enrolamos a coluna para baixo, com as pernas esticadas. Mantenha o powerhouse ativado, segurando o corpo. É o nosso abdômen que segura a nossa coluna. Quando sobe, termine sempre com a coluna mais reta do que começou. Com o peito para cima, o queixo um pouquinho para cima e toda a musculatura do abdômen trabalhando. Ficamos atrás agora e vamos pulsar. Vai ter um limite e volta. Trabalha a respiração. Isso mesmo. Segura, estica o braço para o teto e alongamos lá na frente. Relaxa a coluna. Solta tudo. Tentamos com toda a elegância. E vamos fazer o roll up. Sobe braço, cabeça, ombro, costas. Estica os dois braços lá na frente. Cresce a coluna. Arredonda, ativa o centro. E vai deitando, colocando osso por osso, vértebra por vértebra. Puxa o ar subindo. Solta o ar lá na frente. Puxa o ar descendo. E solta o ar lá atrás. Puxa o umbigo para as costas. Inspira subindo. Expira. Indo para frente. Alongamos a coxa. E solta a coluna por cima. Alongue bem a parte posterior de coxa. Muito bom. Colocamos os bracinhos atrás. Peito bem aberto. Subimos o quadril. E desce. Inspira e suba. Inspira e desça. Empurra os braços através dos ombros. Aperte o glúteo lá em cima. Estique bem as duas pernas. E segura. Deixa queimar. E agora vamos pulsar. Subindo o máximo. Esticando o corpo inteiro. Segura. E desceu devagar. Alongamos lá na frente. Muito bom. Respirando fundo. Fazendo o ar circular. Deitamos com toda a elegância. E preparamos para aquecer. Esticamos as pernas a 45 graus. Tiramos os ombros do chão. E bombeando os braços para cima e para baixo. A respiração. A respiração é uma para dentro e uma para fora. Bombeia alto, grande, fazendo vento com as mãos. Suba bem o tronco. Isso mesmo. Enche bem o pulmão de ar. Quando a gente começa a estressar, tensionar, quando o nosso corpo começa a fadigar, a primeira coisa que a gente esquece é a respiração. Então, foca na respiração e bombeia. Aquece o teu corpo. Sinta o sangue circulando desde a cabeça. Passando pelo abdômen, esquentando como se fosse um fogão. Como se fosse uma panela, uma frigideira, fritando um ovo. E relaxou depois de 100 repetições. Tava contando, né? Voltamos a sentar com toda a elegância. Alongamos a coxa. Ponhamos os dois pés no chão. Coluna reta. Vamos descer a coluna reta até 45 graus. Tiramos os pés. E segura a posição. Trabalhe somente o abdômen. Puxa o abdômen para dentro e relaxe. Puxa o abdômen para dentro e relaxe. Puxa o fazedor de xixi para dentro e relaxe. Desceu. Descansou. Colocamos as duas mãos atrás. Tiramos os pés do chão. Vamos alternar esticando a direita e esticando a esquerda. Puxa a perna direita para o peito. Depois puxa a perna esquerda para o peito. Vamos sentir o abdômen. Vamos sentir a coxa. Inspira em uma perna. Expira na outra. Controle a velocidade. Peito bem aberto. E descansou. Cresce a coluna. Senta um pouquinho mais retinho. Agora apoiamos as mãos. subimos o quadril. Subimos o quadril. Sinta o glúteo. Relaxa as coxas. Apoiamos os pés na largura do quadril. Estica bem as pernas. Descemos a 45 graus. E sobe crescendo a coluna. Desce a 45 graus. Sobe crescendo a coluna. Inspira na descida. Expira na subida. Segura lá embaixo. E agora vamos alternar subindo perna esquerda e perna direita. Mantendo as duas coxas bem retas. Sentindo puxar o abdômen. É o abdômen que começa. É o abdômen que termina. Cresce bem a coluna. Deixa queimar. Aproveita. Esticamos o braço para o teto. E alugamos lá na frente. Ufa! Uau! Essa foi só para aquecer, hein? Não deu nem para suar. Alongue bem a coxa. Muito bom! Esticamos os braços lá na frente. Descemos a coluna a 45 graus. Subimos a perna esquerda. E giramos o tronco para o lado da esquerda. Depois alternamos com o lado da direita. Puxo o ar. E solto o ar no meio. Puxo o ar. E solto o ar no meio. Suba bem a coxa. Gire bem o tronco. Aproveita. Esticamos o braço lá para o teto. E alongamos lá na frente. Muito bom! Essa foi boa! Relaxa bem a coluna. Solta os ombros. Apoiamos as mãos lá atrás. Pernas esticadas. Subimos o quadril. Relaxa as coxas. Respira fundo. Respira fundo. E relaxou. Dobramos as pernas. Apoiamos as mãos atrás. E vamos trabalhar o tríceps. Com o tronco reto. Dobre o braço. E sobe, mantendo a coluna retinha. Sinta o músculo do tríceps. Nosso tchauzinho. Deixa o cotovelo bem fechado. Quando desce, sobe e inspira. Desce, sobe e expira. Agora tiramos os pés do chão. Deixa as pernas na mesma posição. Joelho na mesma linha. E descemos trabalhando o tríceps. Se o tronco começar a fadigar. Fala para ele que tem que continuar na qualidade. Independente do que estiver sentindo. Mantenha sempre a postura. Estigamos as pernas. E alonga lá na frente. Muito bom. Aquecemos o tríceps. Isso aí. Perfeito. Sentamos agora com a perna dobrada na frente. E uma perna dobrada para trás. E vamos fazer o nosso mermaid. Alongamos para o lado da esquerda. Apoie o cotovelo no chão. E alongue para o lado da direita. Sempre mais alto. Conecte. Quadril. Lá com a ponta do dedo. Puxa o ar subindo. E solta o ar voltando. Puxa o ar subindo. E solta o ar voltando. A última. Apoie o cotovelo. Alonga. Segura a posição. Sinta todo o teu corpo relaxando dos pés até a cabeça. Libere todas as tensões. Tire todo o desconforto do dia. Muito bom. Outro lado agora. Apoie as pontinhas dos dedos no chão. E alonga. Apoie o cotovelo. E alonga. Puxa o ar e sobe. Solta o ar e troca. Puxa o ar e sobe. Solta o ar e troca. E a última. Apoie o cotovelo. Segura. Alonga bem. Cresça. Inspire fundo. E voltamos devagarinho. E relaxou. Muito bem. Esticamos os braços lá para o teto. E cresça a coluna igual uma árvore. Agora, apoiamos os cotovelos no chão. Deixe as mãos bem apoiadas. Feche bem seus cotovelos. Deixe bem o quadril apoiado. Subimos a perna esquerda. E vamos começar fazendo os círculos. Desenhando com a pontinha do pé, como se tivesse um giz de cera. Estamos desenhando círculos grandes, bonitos. Faça em uma velocidade, onde você consiga manter o quadril no chão. Inspira descendo. Expira subindo. Sentindo cada pedacinho do teu quadril trabalhando. Começou a ficar fácil. Vai aumentando o tamanho do círculo. Faz um círculo maior. Veja até onde você consegue abrir. Invertemos o sentido. E agora, fazendo o outro lado. Dando uma chance para os outros músculos trabalharem. Empurre com os braços e com os cotovelos. Deixando a coluna bem retinha. Coloque o quadril lá para dentro do chão. Empurrando ele para dentro. Vai aumentando o tamanho do círculo. E agora, pulsamos lá em cima. Sentindo trabalhar bem o quadríceps. Mantenha a perna bem esticada. E a última segura. E relaxou. Subimos o tronco. Subimos o quadril. Muito bem. Ajustamos as mãos lá no chão novamente. Ativamos o nosso powerhouse. E subimos a perna direita. Começa girando pelo lado de dentro. Sentindo trabalhar toda a musculatura do quadril. Desenhando círculos com uma canetinha. Pode escolher a cor. Começou a ficar fácil. Aumente o tamanho do círculo. Quando desce, puxa o ar. Quando sobe, solta o ar. Mantendo o peito bem aberto. O coração quer encostar lá no teto. Invertemos o sentido. Sempre tem um lado que é mais abençoado que o outro. Aproveite esse momento para se conectar com o teu quadril. Sentir toda a musculatura trabalhando. Isso. Paramos lá em cima e vamos pulsar. Descendo e subindo a coxa. Deixando queimar esse quadríceps. Seguramos lá em cima. E relaxou. Muito bom. Subimos o tronco e o quadril. Abre bem o peitoral. Ficamos os braços para o teto. E alongamos lá na frente. Ufa! Relaxa o corpo. Solta e libere todas as tensões. Deixa a tua coxa alongar. Muito bom. Viramos agora na posição dos quatro apoios. Palmas da mão e joelhos apoiados. Deixa a pontinha do pé lá para trás. Vamos aquecer a nossa coluna. Suba a coluna para o teto. Puxando o umbigo para cima. E desça a barriga para o chão. Puxa o ar subindo. E solta o ar descendo. Faz uma bola com a coluna na subida. E uma ponte com a coluna descida. Sinta trabalhar desde o quadril. Passando pela lombar. Chega na torácica. Até chegar na cervical. Agora esticamos a perna esquerda lá atrás. E vamos trabalhar o nosso tríceps. Descendo o rosto até chegar no meio das duas mãos. Empurrando, mantendo a coluna reta. Cotovelo bem fechado. Colado ao lado do corpo. Empurra com as mãos através dos ombros. Lá para o teto. Puxa o ar descendo. E solta o ar subindo. Subimos a coxa esquerda lá atrás. E agora vamos descer o tronco para baixo. Enquanto a gente ergue a perna na mesma linha. Fazendo uma linha reta entre a cabeça e o pé. Deixa esse tríceps queimar. Suba bem alto essa coxa. E agora vamos deixar o tronco lá embaixo. Deixando o tríceps queimar. Enquanto a gente trabalha somente a perna. Aê! Muito bom! Compensa a lombar e descansou. Preparamos agora para fazer o outro lado. É importante a gente sempre manter todos os dedos bem apoiados no chão. Distribua o peso em cima de todos os dedos da mão. Esticamos a perna direita lá atrás. E vamos começar com o tríceps. E agora subindo a perna lá para o teto. Suba o mais alto que você conseguir. Sentindo o tríceps trabalhar. Respire fundo. Continua respirando. E agora somente a perna. Segura lá embaixo. Empurra com os braços. Vai sentindo a força distribuída pelas mãos. Passando pelo abdômen. Até chegar na perna. E voltou devagar. Compensa a lombar. Muito bom! Essa deu para trabalhar bem o braço. Amanhã você me diz como é que está o braço daí. Se conseguir escovar os dentes, né? Se conseguir escovar o cabelo também. Faz parte. Posição de quatro apoios. Esticamos agora as duas pernas lá atrás. Pranchamos o corpo. E subimos a perna da esquerda. Alternando com a perna da direita. O quadril fica estático. Enquanto a gente força o nosso glúteo. Musculatura do flexor de coxa. Empurra com as mãos através dos ombros. E estica bem lá atrás as pernas. Deixe a perna da esquerda esticada. E vamos fazer círculos. Pequenos. O quadril mantém estático. São oito círculos para um sentido. E agora oito círculos para o outro sentido. E para terminar, pulsando a perna lá em cima. Ativando o glúteo. Aperta o glúteo. Mais forte. Apoia o pé, o joelho e relaxa. Muito bom! Quando compensar a lombar, senta longe bem os braços lá na frente. E relaxa todo o quadril lá atrás. É o momento realmente de voltar ao zero. Perfeito! Posição dos quatro apoios. Preparamos para a outra coxa agora. Esticamos as duas pernas. Franchamos. Subimos a perna da direita. Começamos fazendo um círculo agora. Como se estivesse desenhando com uma canetinha marca texto amarela. Círculos pequenos, controlados. Continue respirando. Invertemos o sentido. Mantenha o centro ativado. E o quadril estático. E agora, pulsando a perna lá em cima. Contraia o glúteo. Aperta. Deixa queimar. Apoiamos o pé. E compensa. Muito bom! Qual lado é que pegou mais? Direita ou esquerda? E me diga uma coisa. O bracinho está firme ainda? Está vivo esse braço? Beleza! Voltamos a sentar. Deitamos com toda a elegância. Mãos na nuca. Subimos o tronco. Deixa os calcanhares bem unidos. Aperta esses calcanhares. E vamos fazer oito repetições do nosso footwork. Esticando as duas pernas lá na frente. E trazendo o joelho para o peito. Solta o ar na ida. Puxa o ar na volta. Movimento sempre controlado. A velocidade. Às vezes mais atrapalha do que ajuda. A última segura. E agora vamos subir e descer as duas coxas. Trabalhando o nosso infra de abdômen. Segura as pernas lá em cima. Deixa o teu corpo estabilizar. E depois desce devagarinho. Solta o ar subindo. Puxa o ar descendo. Seguramos lá em cima. Apoia o pé no chão. E relaxou. Muito bom! Vamos fazer agora o nosso footwork com os calcanhares. Subimos o tronco. Tiramos os pés do chão. Afastamos bem os dois joelhos. Aperta os calcanhares juntos. E vamos esticar as duas pernas lá na frente. Segura e puxa. Conecta a cabeça lá com o teu pé. Ativando todo o powerhouse. Agora, subindo e descendo as duas coxas esticadas. São oito repetições. Mantenha os calcanhares unidos. E deixa o abdômen queimar. Solta o ar subindo a perna. Puxa o ar descendo a perna. Perfeito! Na hora que cansar, dobrou as pernas. Apoia no chão. E relaxa. Muito bom! E daí? O que mais sentiu? Foi mais o abdômen? Foi mais a coxa? Sentiu sono? Talvez sentiu um pouco de fome? O que você mais sentiu? É o que a gente mais trabalhou. Nós vamos fazer agora a mesma posição. Fazendo os círculos. Abrindo a perna. Então subimos o tronco. Puxa o joelho para o peito. Estica as duas pernas lá. Comece abrindo as duas coxas. Descendo. Juntando. Apertando bem os calcanhares. E sobe. São oito voltas. Para cada sentido. Durante esse movimento. Você vai sentir vários músculos dentro do quadril trabalhando. É importante manter a respiração profunda. Puxando o ar quando a perna desce. E soltando o ar quando a perna sobe. Quando juntar os calcanhares. Aperta bem os calcanhares. Ativando os adutores. E agora vamos fluir. Acelera um pouquinho. Faça uma, duas, três. E descansou. Relaxou. Muito bom. Próximo nós vamos fazer no outro sentido agora. Começamos respirando fundo. Ativamos o centro. Subimos o tronco. Organiza a postura de baixo para cima. Mantendo o corpo todo alinhado. Calcanhares unidos. E vamos começar descendo a perna. Afastando. Subindo. E juntando lá em cima. Quando juntar as duas coxas. Aperta os dois calcanhares. Comece com um círculo pequeno. E à medida do conforto. Vai aumentando esse círculo. Muito bom. Suba bem esse tronco. Apertando bem a sua barriguinha. E agora flua. Faça três, quatro repetições. Enquanto você não se aguentar. E relaxou. Muito bom. Perfeito. Abraça as duas coxas. Balance. Massageando a tua lombar. Solta o teu pescoço. Solta a tua mandíbula. Liberando a tensão. Abre os dois braços. E tombamos as duas pernas para o lado da esquerda. Segura o joelho com a mão da esquerda. E olha lá para o lado da direita. Sentindo alongar toda a coluna. Continue respirando. Puxando o ar com o nariz. E soltando pela boca. Liberando toda a tensão acumulada. Muito bom. Abraça o joelho. Balança para a massagear a lombar. E tombamos a perna para o lado da direita. Segura o joelho com a mão da direita. Olha lá para a esquerda. E solta o corpo. Sinta teu corpo relaxando. A cada respiração. A cada batida do teu coração. Deixando teu corpo pronto. Para a nossa próxima sequência. Perfeito. Abraçamos o joelho. E balança. Massageando a lombar. Muito bom. Ponhamos os dois pés no chão. Os dois braços no chão. Comece empurrando os dois braços. Fazendo força no tríceps. E vamos subir o nosso quadril. Fazendo o nosso shoulder bridge. Quando sobe. Puxa o ar. E quando desce. Solta o ar. Sinta trabalhar o glúteo. Subiu. Aperta o glúteo lá em cima. Trabalhando toda a musculatura da parte de trás da coxa. Impulgue o teu calcanhar no chão. Jogue todo o peso no calcanhar. E sinta teu corpo inteiro subindo. A última segura lá em cima. E vamos pulsar. Usando a força do braço. Usando a força da perna. Continue respirando. E a última. Desceu devagar. Relaxou. Muito bom. Juntos os dois pés. Prepara para a próxima fase. Nós vamos fazer unilateral. Subiu o quadril. Cruza a perna da esquerda por cima da direita. E agora. Puxa o ar descendo o quadril. Solta o ar subindo o quadril. Nosso objetivo. É manter o quadril o mais alinhado possível. Deixando todo o pé de baixo apoiado. Fazendo força com as duas mãos. Quando sobe. Solta o ar. E puxa a barriga para dentro. Ativa toda a musculatura do powerhouse. Puxando o assoalho pélvico. Fechando nosso abdômen. Parou lá em cima. Agora vamos tirar o calcão do chão. E ficar na ponta do pé. Oito repetições. Sentindo a nossa panturrilha. Bem alto. Suba o quadril. Agora vamos descer o quadril. E subir. Mantendo a ponta do pé. Vamos dar uma queimada nessa coxa. Parou lá em cima. E desceu o quadril. Relaxou. Abraça as pernas. Massageia a lombar. E prepara para o outro lado agora. O outro lado sempre é mais fácil. E sempre mais dolorido. Então aproveita. Para sentir pegar bem o glúteo. Fortalecer bem a parte posterior. Subimos o quadril. Cruzamos a perna direita por cima. Desce o quadril. Puxando o ar. E sobe o quadril. Soltando o ar. Mantendo os braços e o pé bem apoiado. Fazendo força com o nosso tríceps. Quando sobe, abre o peito. Aperte bem o glúteo lá em cima. Paramos lá em cima. E agora vamos subir na ponta do pé. Tira o calcanhar. Suba bem esse pé. Sentindo pegar toda a panturrilha. Oito repetições. Continue respirando. Parou lá em cima. E agora desce o quadril. E sobe. Mantendo a ponta do pé. Colocando bem as bolinhas do pé lá no chão. As almofadinhas. Use a força do braço para subir mais alto. E a última. Parou lá em cima. Descruzou a perna. E relaxou. Muito bom. Preparado para um desafio agora? Esse exercício vai no limite. Sentiu dor ou desconforto? Pode parar. O objetivo é ver até onde a gente consegue ir. Até onde a gente vai fortalecer. Subimos o quadril. Apoie as duas mãos lá na lombar. E comece a andar. Até eu conseguir esticar as pernas. E manter os calcanhares apoiados. São três, quatro passos lá para frente. Depois três, quatro passos para trás. A respiração continua. Mantenha o teu quadril bem alto. O mais alto possível. E mais uma. E vamos segurar lá na frente. Estica os braços lá para o teto. Para mais um desafio. Estica bem o corpo. E continue respirando. Estica a pontinha do pé lá para frente. Puxa a nuca lá para trás. Apoiamos a mão na lombar. Voltamos para a posição inicial. E abraça as duas conchas. Muito bom! Essa foi ótima! Sentamos com toda a elegância. E agora vamos assumir a posição de barriga para baixo. Nós vamos deixar o peito fora do chão. As mãos em formato de punho. Um encostado no outro. O cotovelo bem aberto. E a barriga bem longe do chão. Mantenha as pernas esticadas lá atrás. Afastadas na largura do tatame. E vamos trabalhar o pescoço. Subimos o pescoço olhando para frente. Olha para a esquerda. Vai raspando o queixo no peito até olhar para a direita. Depois olha para o meio. Aí alternamos. Olhando para a direita. Passando o queixo lá por baixo. Pendurando o pescoço. Olhando para a esquerda. E olhando para a frente. Deixe a barriga bem longe do chão. Ativando toda a musculatura interna abdominal. Fortaleça a musculatura do pescoço. Mantenha o peito bem aberto. E a respiração profunda. Aproveita para soltar a mandíbula. Relaxar a musculatura do rosto. Perfeito. Agora colocamos uma mão em cima da outra. E a testa em cima das duas mãos. Mantendo o quadril bem encaixado. Glúteo ativado. Vamos dobrar a perna da esquerda. Trazendo o pé para o bumbum. Chegou no bumbum. Dá dois chutinhos. Sinta trabalhar os flexores de coxa. E volta a esticar. Puxa o arco no dobra. E solta o arco no estica. Trocamos a coxa. Mais oito repetições. Continue respirando. Conecte a ponta do pé. Lá com a nuca. Deixando a coluna bem reta. Aproveita para soltar os ombros. E agora vamos alternar. Dobra a direita. Depois dobra a esquerda. Quando uma estica. A outra está dobrando. Aproveita para apertar bem essa coxa. Como se tivesse uma castanha. Atrás do joelho. E a gente quer abrir a castanha. E a gente quer abrir a castanha. Muito bom. Calcanhares unidos. Colocamos as duas mãos nas costas. Cotovelos no chão. E deitamos a cabeça para o lado da esquerda. Vamos dar três chutes. Esticar a perna. Esticar o braço. Subir o peito. E sempre olhando para baixo. Nessa postura. Sentiu dor ou desconforto? Pode parar. O objetivo é sentir trabalhar a coxa. E na subida. Trabalhar peito e lombar. Respiração profunda. Segura a posição. E relaxou. Muito bom. Terminamos nosso treino de força. Compensa a tua lombar. E relaxa. Vamos agora dar uma boa alongada no corpo. Soltar para a gente poder ter uma semana maravilhosa. Começamos colocando os punhos no chão. Trazendo os dedinhos para trás. E alongando os tensores da mão. Se quiser pode ficar sentado igual a indiozinho. Ou fique sentado igual a japonês. Para sentir alongar a canela também. Puxamos o tríceps da esquerda para trás. Mantendo o powerhouse bem ativado. Respira fundo. E sinta toda a tensão do tríceps indo embora. Puxa até aquele ponto. Que não dói. Deixa para doer só no finalzinho. Aê. Trocamos de braços. Lembre que o alongamento. Ele funciona com o tempo. É igual escovar os dentes. É um pouquinho de alongamento cada dia. Que vai fazer a diferença. Quanto mais a gente alonga. Mais a gente solta o nosso corpo. Agora encoste uma mão na outra. Trazendo um braço por cima e um braço por baixo. Relaxa os ombros. Enquanto a gente força. Veja qual que é o limite. Trocamos de lado. Essas horas já devem estar cansando as canelas. Deixa cansar. Perceba a tua postura. Alinha o teu corpo. Teu corpo fazendo uma linha reta. Desde o chão até chegar no teto. Abre bem os dois braços. Puxa os dedinhos para cima. Alongando as nossas mãos. E puxa os braços para trás. Alongando bem o peitoral. E o ombro. Aproveita para respirar fundo. Puxa o ar tirando a dor. Solta o ar. Jogando toda a dor para fora. Juntamos os braços para trás. E suba os dois braços com os cotovelos abertos. Alongando bem o peitoral. Puxando o ar. Ativando o powerhouse. Crescendo a coluna. E relaxando todo o resto do corpo. Muito bom. Um braço vai por trás. O outro braço vai puxar o pescoço. Sinta puxar. Desde o ombro. Até chegar na orelha. Mantendo a cabeça bem alta. A orelha bem longe do ombro. Trocamos de lado. Isso. Deixa relaxar. Aproveita o relaxamento. Pense em todas as coisas boas que vem quando a gente solta o nosso corpo. Quando a gente está tranquilo, relaxado. Mãos na nuca. Com os ombros soltos. Descemos o pescoço. E um pouquinho da coluna. Vai até o limite. Não precisa doer. Só sinta que está puxando. Esse é o momento de liberação. De soltura. Ae. Subimos. E agora empurramos o pescoço lá para cima. Deixa a boca um pouquinho aberta. Relaxando a mandíbula. Ae. Vamos agora liberar a tensão que tem na mandíbula. Use os seus dedos para massagear a região onde encaixa a mandíbula na cabeça. Abre um pouquinho a boca. E procure pontos de tensão. Aperte levemente. Massageie. Sinta a tensão indo embora. Muito bom. Uma perna vai na frente. Outra perna vai atrás. E vamos alongar o nosso quadríceps. Mantenha o equilíbrio. Mantenha o quadril para frente. E puxe o pé em direção ao bumbum. Primeiro leve o quadril o mais para frente que você conseguir. Depois puxe o pé, trazendo o pé para a nuca. Não necessariamente para o bumbum. A ideia é alongar toda a coxa. Agora, esticamos a perna da frente, descemos e encostamos a testa no joelho, sentindo alongar os nossos flexores. Perceba que nessa posição, o corpo quer tensionar. Deixe ele relaxado. Deixe ele solto. Consenta na respiração. Dobramos a perna da frente. E vamos sentar em cima da coxa, mantendo o joelho entre os braços, para alongar o nosso glúteo. Acha uma posição que mais sente pegar o músculo do glúteo. Que mais sente o ciático. E segura. Fique quanto tempo você achar necessário. 30 segundinhos a 1 minutinho. Vamos fazer agora o outro lado. Repetindo toda a sequência. Perceba a diferença, veja como um lado está mais solto do que o outro. Vamos começar puxando o pé, alongando o nosso quadríceps. Leve bem o quadril para frente, mantendo a coluna reta. Depois, puxe o pé. Respire fundo. Esticamos a perna da frente. Descemos as mãos no chão. E vamos encostar a testa no joelho. Veja até onde você consegue chegar. Aproveita agora para alongar bem o seu flexor. A cada respiração, desce um pouquinho mais. Isso. Dobramos a perna da frente. Sentamos em cima da coxa. Mantendo o joelho entre os cotovelos. E alongue o glúteo. Solta todo o corpo por cima do glúteo. Sinta toda a tensão. Todo o estresse indo embora agora. Isso mesmo. Subimos devagar. Juntamos os pés. Posição da borboletinha. Mantenha o peitoral bem aberto. E leve o tronco para frente e para cima. Sentindo alongar toda a parte interna de coxa. Se quiser deixar um pouquinho mais difícil. Soltar um pouquinho mais. Coloca as mãos em cima do joelho. Cada vez que respira. Cresça mais a coluna. Muito bom. Sentamos com a coluna ereta. E giramos o tronco lá para o lado da esquerda. Olhando para trás. E subindo o tronco. Como se fosse a tampinha de uma garrafinha de água. A tampinha quando ela gira. Ela sobe. E ela se mantém no centro. Muito bom. Para o outro lado agora. Sinta a diferença de um lado para o outro. Continue respirando. Mais um pouquinho. Perfeito. Postura final. Puxamos o ombro. Soltou. Mais uma. Liberando toda a tensão. A última. Para terminar livre e leve. Aê. Braço lá na frente. E uma salva de palmas. Parabéns. Muito obrigado por mais um treino. Até a próxima. Bom descanso. Tchau. 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 Tchau.